Salve rapaziada, como é que vocês estão? Bom, mais um vídeo de hoje pra vocês. Esse vídeo de hoje vamos falar sobre o Silk Song, que é esse jogão que tá passando na tela aí. Já tá disponível no Hydra, vou estar mostrando pra vocês o passo a passo, de como desde o da compra, que vocês estão ligados com o mecânico sempre faz, até a instalação. Então, se você quer ver todo esse processo e aprender, serve pra muitos outros tipos de jogos, mas em específico hoje vai ser pro Silk Song. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se eu te ajudar, se eu te ajudei, se inscreve aí, deixa o like, é muito importante aqui pro canal. Mas é isso, vamos deixar de enrolação e vamos pro tutorial. Bom, eu tô aqui na minha área de trabalho, a gente vai estar fazendo esse processo pelo Hydra. Pra quem não conhece o Hydra, eu vou deixar na Desk o vídeo de como vocês vão estar instalando e configurando o Hydra completinho, pra estar funcionando 100% aí, sem erro, no caso. O que você vai fazer agora? Vou dar um conselho pra vocês aqui. Tá tocando a tecla do Windows, vai em configurações, atualizações e segurança. Segurança do Windows, proteção contra vírus e ameaças, gerenciar configurações, acionário, remover exclusões, sim. Vem aqui em adicionar uma exclusão, clica em pasta e cria uma pasta em específico, eu criei essa daqui, que é o que eu uso sempre. Você vai selecionar ela e ela vai vir pra cá. O que isso significa? Essa pasta aqui, essa exclusão que a gente criou, o teu antivírus vai fazer uma vista grossa e não vai verificar o que tem dentro dela. Então vai evitar do antivírus acabar apagando ou removendo algum arquivo importante do game. Feito isso, vou deixar a fonte pra vocês aí na desk, pra vocês virem aqui no ID e adicionar a fonte, que vai ser a loja que a gente vai estar comprando no Sixthong. Então é só vir aqui em ajustes, fontes, e a gente vai estar usando a do Kazumi, que é a melhor pra esse tipo de jogo, a Kazumi sempre é a mais atualizada. Então é só vir aqui, fontes, adicionar, Ctrl-V, validar, e vai importar ela. Feito isso, vem aqui em catálogo, ou vem aqui em início, que eles estão sempre aqui, os que estão sendo mais utilizados no momento. Esse processo vale também pelo Hollow Knight, e também pelo Sixthong agora. Então isso aí vai de você qual que você vai fazer primeiro. Toca aqui, vem em baixar, e seleciona a do Kazumi. Selecionou a do Kazumi, deixa essa caixinha marcada, e lembre de selecionar a pasta que a gente acabou de criar a exclusão. Inicia o download, você pode acompanhar o download por aqui, ou por aqui por baixo. É só esperar um pouquinho, é... só esperar ele estar concluindo aqui, e quando ele concluir, eu volto pra mostrar pra vocês o jogo abrindo. Bom rapaziada, como vocês podem ver, já foi concluído aqui, o Sixthong. Pra vocês verem realmente se concluiu, é só vir aqui, já vai estar concluído. Vamos lá na pasta agora que a gente criou a exclusão, e vamos estar abrindo o jogo pra vocês verem que tá realmente funcionando. É só abrir a pastinha dele, vem sempre no EXZ, que é sempre no aplicativo, tá dois toques em cima, e vamos estar esperando, ele tá iniciando. Espero que vocês tenham curtido o vídeo até aqui, rapaziada, e se realmente ajudou, se você conseguiu fazer o processo até aqui, pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, que é muito importante aqui pra gente, pra gente estar continuando, trazendo esse conteúdo. E se tiver algumas censuras em algumas partes do vídeo, são porque tem coisas que não dá pra mostrar aqui no YouTube, mas a gente deixa a censurinha aqui, de uma forma que vocês consigam entender. O jogo já tá abrindo aqui, como vocês podem ver, vamos só esperar ele tá realmente iniciando, e eu acho que eu vou até pausar aqui, porque eu posso dizer que ele demora um pouco. Primeira vez que tá abrindo, também eu tô gravando, então eu vou só esperar ele terminar aqui, de iniciar, eu já mostro pra vocês. Estamos de volta, escolher a linguagem, como vocês podem ver, já tem português brasileiro. Vamos só esperar ele tá concluindo aqui, selecionando a linguagem padrão. Já vem aquela legendazinha, creio eu. Mano, pra vocês terem ideia, o jogo quebrou a Steam, tá? Na hora da compra, a galera tá comprando. Acabou quebrando a Steam, os servidores caíram. Se você puder, é claro, tá comprando esse jogo, tenho certeza que vai ajudar muito os caras que fizeram, mas eles já estão rendendo dinheiro pra caramba, desde o outro. Mas, pra quem quiser tá adquirindo o jogo da forma que eu adquiri, que eu acho que vocês estão aqui por causa disso, tá iniciando o jogo, como vocês podem ver, funcionando tudo bonitinho, pronto pra jogar. Mas é isso, rapaz, espero que vocês tenham curtido o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve aí como sempre, tem muitos outros vídeos no canal aí, eu tô preparando o vídeo do NBA pra vocês, mas é isso, rapaziada, valeu, falou, até o próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.